Bem vindos galerinha interessante para mais um polêmico vídeo e já adianto que esse aqui muitos irão se irritar porque iremos falar dos seus ídolos cantores que fazem sucesso e acumulam riquezas extraordinárias mas antes da zanga analise bem veja o que Jesus ensinou lembre o exemplo que ele deu pois nós somos herdeiros de Deus em Jesus e não em cantores ou líderes religiosos preparados não cante esses hinos a primeira música já me custará muito deslikes por muitos não entender o significado das coisas pois está escrito meu povo sofre por falta de conhecimento primeiro iremos analisar um pouco da cantora para vermos se realmente ela serve ao deus verdadeiro vejamos esse vídeo e iremos comparar ele com o ritual maçônico pois como já falei aqui o dono da mk publicitar é maçom e seus cantores e coreógrafos devem ter ciência disso o dvd aline companhia 1 está cheio de simbolismos maçônicos mas vou mostrar apenas alguns que são muito relevantes primeiro chão quadriculado agora vejo o sol a lua e o olho que tudo vê e para terminar olha ela ensinando a criança a fazer o ritual das três colunas maçônicas se tu acha que isso é coincidência pois veja ela fazendo a mão chifrada agora me diga o que tem a ver uma pessoa que disse a vir a cristo fazer um sinal do diabo e aqui porque ela para cantar uma música precisava se vestir da deusa isis colocar as malditas pirâmides no clipe e ainda por cima com crianças em cena agora que sabemos um pouco do outro lado da pastora e cantora que cobra um cachê bem alto para cantar em qualquer igreja ou em shows analisaremos agora a luz da bíblia essa canção que muitos cantam e dançam quando a noite fria cair sobre mim e num deserto eu me encontrar me ver cercado por egípcio e por faraó sendo impedido de prosseguir até que a canção pode ser interpretada como normal ou não sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará a em ti confiar aqui a letra fala de um fogo que cairá sobre a pessoa pode ser o fogo de deus mas também pode ser o fogo do inimigo vamos ver mais então eu direi abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença opa agora para quem acha que o fogo era do espírito santo acho que se enganou analise comigo na bíblia a mesma que eles dizem que usam para fazer as canções está escrito mas tudo deve ser feito com decência e ordem primeiro corintos capítulo 14 versículo 40 por isso eu pulo 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 na presença do rei por isso eu danço 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 na presença do rei um grito de júbilo por isso eu grito grito na presença do rei e por isso eu corro corro na presença do rei se você vive a verdade você não é um religioso amados irmãos eu sei que muitos se alegram na presença de deus e às vezes o espírito nos toma na linguagem e na euforia mas também está escrito que o profeta tem domínio sobre o seu espírito muitos também dizem que onde o espírito de deus está há liberdade mas a liberdade não é a nossa e sim do espírito outros falam que davi e miriam dançaram na presença de deus mas o que não podem mostrar é deus mandando eles dançarem e se deus gostou da tal atitude pois na presença de um rei todos os servos devem ficar em reverência e não aos gritos e pulos como diz na canção outra coisa lembre-se que davi depois de ter dançado cometeu adultério miriam também depois de ter dançado pecou e pegou uma lepra então irmãos na presença de deus devemos nos alegrar mas com respeito não como antes fazíamos no mundo com gritarias e danças mundanas devemos deixar o nosso eu e fazer somente o que agrada a deus quem ama a deus verdadeiramente entenderá o que eu estou dizendo mim quem não me conhece ok mas você ainda pode estar pensando que estou errado e que aline barro não tem nada a ver com tudo isso ok então vamos ver ela em algumas situações embaraçosas analise comigo mas com olhos e ouvidos de um servo ou serva de deus ok aline barros no programa da xuxa lembrando que a xuxa considerada rainha dos baixinhos é a mesma que sensualizava as crianças e é idealizadora da lei das palmadas onde os pais ficaram proibidos de educar seus filhos pois a palavra de deus diz em provérbios capítulo 23 versículo do 13 ao 14 não evite disciplinar a criança se você a cartigar com vara ela não morrerá cartigue a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura o diabo tenta de todo jeito acabar com a família e os ensinamentos de deus mas olhem bem a xuxa vai apresentar lini barros e faz o gesto dos iluminatis o olho de oros preste atenção xuxa agora está falando da filha de aline catarine aí aline barro diz que filhos são o presente de deus e herança de jesus mas em vez dela dizer jesus ela muda rapidamente e diz senhor por que será que ela mudou filhos são o presente de deus né herança de jesus mas em vez dela exagerada herança de jesus mas em vez dela agora a xuxa vai pedir para ela cantar e diz uma coisa esquisita o que você vai cantar dessa daqui depois ela diz então vamos pra gente ouça bem isso são elas falando em códigos vem cá outro vai cantar desse daqui vai então tá então vamos pra gente outro vai cantar desse daqui desse daqui desse daqui então vamos pra gente então vamos pra gente preste atenção na xuxa que finge está chorando emocionada agora a xuxa fala alguma coisa no ouvido dela é galera interessante o que uma crente quer num programa desses e numa emissora que é o canal do capiroto mas você pensa que isso é de agora isso já vende muito antes olha isso minha rainha minha estrela encantada eu gostaria de ler uma coisa que é o que eu gostaria de expressar pra você xuxa deus sempre foi apaixonado por você misericórdia falar que deus é apaixonado por alguém é uma heresia sem limites paixão é um sentimento humano veja depois aí no google a diferença entre paixão e amor ele selou você e separou você deus escreveu no livro da vida que você estava predestinada para reinar outra heresia deus escreveu no livro da vida que ela era predestinada para reinar o reino dela sempre foi a sensualidade fazendo filmes eróticos com crianças vem cá guriu vem 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 cá e o menino desse filme virou ator pornô fazia comerciais indecentes com crianças esse é o reino de xuxa ensinava as crianças o que não condiz com as cores de deus esse é o reinado de xuxa Deus tem colocado a seus pés nações inteiras presidentes reis rainhas pronto aqui já está falando do diabo que é o deus deste mundo esse tem todos os reinos debaixo dos seus pés mas é temporário olha aquelas duas cantando juntas há quem diga que não crê em deus que ele não existe e ainda o culpa quando seus dias estão tristes pois dizem que ninguém o vê nem ouve sua fala e que ele não faz nada 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 disso faz meu coração e nem minha cabeça só quem tem fé que tem a visão e sente a presença lembrando que está escrito em segundo corintos capítulo 4 versículo 4 nos quais o deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de cristo que é a imagem de deus então quando se fala em deus nessas canções temos que ver que deus é esse saberemos isso analisando a vida da pessoa pois jesus disse pelos frutos se conhece a árvore eu vejo quando nasce um ser no tempo e no infinito no mistério da vida 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 o ser que ela vê nascer aqui é o anticristo esse é que é cultuado no meio artístico olho para o céu, olho para o chão não vê que deus está em todo lugar na terra, na água, no fogo e no ar veja que ela fala que deus está em todo lugar aqui é para poder enganar as pessoas falando que esse deus é o deus unipresente que está em todo lugar mas na realidade são os deus pagãos do mundo o deus da água e a manjar deus do fogo e festos o deus do ar e olo pois está cantando uma canção feita por compositores mundanos e com a xuxa que é a filhada da cabocla e lariê marina de oliveira é dona da mk publicitar e como seu pai que é maçom ela segue os rituais dos iluminatis até seu ex marido é maçom ela é quem organiza os cenários maçônicos de vários cantores gospel inclusive esse que eu mostrei agora em Andaline Barros essa cantora gospel tem muitas músicas que falam de amor entre um homem e uma mulher a maioria delas é de amor humano depois vocês olhem as letras das canções dela porque se ela estiver falando nessas canções meu deus criador aí se torna demoníaco pois deus não tem amor por mulheres como um homem tem analise comigo essa aqui nunca será tarde para te encontrar meu grande amor você está guardado em algum lugar me esperando ok até aqui se ela estiver falando de um homem tá tudo bem sonho com você dormindo ou acordada sonho com você guardando a nossa casa opa a não ser que esse homem seja um segurança ou um vigia tá ficando estranho pois ela fala que ele guarda a casa antes de te conhecer estou apaixonada antes mesmo de te ver eu já me sinto amada como ela pode amar alguém que ela não conhece e que mesmo sem vê-lo se sente amada só deus é quem podemos amar sem vê-lo pois mesmo sem podermos vê-lo sabemos que ele existe mas ela fala que está apaixonada paixão é sentimento que envolve carnalidade pois quem ama é uma coisa mas quem tem paixão tem ciúmes exagerados comete loucuras às vezes até suicídio por uma paixão nunca será tarde para vivermos um grande amor eterno um amor eterno só pode ser com Cristo mas a cantora fala como se Cristo fosse seu amante ou namorado uma blasfêmia cadê o respeito onde quer que você esteja eu sei que Deus já te encontrou e vai te trazer para perto aqui já ficou confuso parece que ela está falando de um homem mas se ela estiver falando de um homem aí ela já não é mais cantora evangélica até a cantora do mundo está cantando músicas românticas do mundo e um cantor gospel tem que falar das coisas de Deus e não do amor de um homem com uma mulher nunca será tarde para vivermos tempos inesquecíveis nunca será tarde para vermos os sonhos de Deus até mesmo os impossíveis sonhos de Deus ninguém sabe os pensamentos de Deus seus propósitos para nós são proibidos seus segredos não podemos saber lembrando que Paulo subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito de um homem falar eu louvo a Deus pela vida também do Prado Marcelo pelo que ele está fazendo porque ele está falando de Deus está falando do evangelho essa cantora para mim está parecendo mais uma cantora romântica do mundo do que uma cantora evangélica quebrou e a cinza caiu e a cinza caiu nos teus pés agora que já vimos o cantor fazendo a mão chifrada já sabemos quem ele serve já podemos analisar a letra de uma de suas canções a minha geração escolheu voar mais alto a minha geração está livre do pecado voam como as águias sobem as montanhas nas asas do vento a geração de crente de hoje é a pior de todos os tempos é o tempo da apostasia onde as igrejas pensam em lucrar e os fiéis pensam em satisfazer seus desejos por isso ele fala minha geração escolheu voar mais alto e livre do pecado é porque hoje muitos pastores esquecem de pregar a verdade esquece da correção porque quer a igreja cheia quanto mais gente mais dinheiro as ovelhas fazem o que querem entram no caminho largo vertindo qualquer coisa pintando o rosto as unhas colocando joias batões vivendo na igreja como se estivesse no mundo eu sei que isso é duro de escutar mas é a verdade e a verdade dói jesus está muito triste com tudo isso as pessoas esqueceram do seu mestre e muitos seguirão as suas dissoluções pelos quais será blasfemado o caminho da verdade e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e sua perdição não dorme a minha geração já perdeu a gravidade derruba o gigante mata sua carne rompe seus limites é o derramamento sobre toda a carne o derramamento verdadeiro não é sobre a carne sim sobre a alma são os dons de deus sobre a carne do diabo que derrama as vantagens do mundo como prosperidade e fama sobre a alma é dons de cura dons de pregação dons de ensino dons de língua e por aí vai a igreja dança tira o pé do chão 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 e a igreja corre para ti jesus a igreja dança rebola até o chão pula cai no chão é reteté olhem bem e ouçam o que eu digo essas coisas são do diabo cair no espírito é maligno o diabo é quem derruba qual é o propósito do espírito santo derrubar uma pessoa e ela ficar se debatendo como se estivesse endemoniada abram seus olhos para a verdade o espírito santo de deus é sublime é luz é paz moderação é ordem é decência é respeito é amor nele não há confusão e nem desordem tudo que passa do limite é maligno e deus abomina o que falo vem de deus e não de mim acorde para a verdade que é jesus deixemos as coisas do velho homem para trás e sejamos puros como ele é puro esse aqui começou no raljil sempre cantando músicas gospel voz linda mas o intuito de todo cantor é a fama e o que ela pode trazer de bom veja esse vídeo dele debochando das línguas estranhas com um litro de vodka e muita cocaína para cheirar no carro também está a cantora gospel Daniela Araújo que diz que gosta de música de bandido isso falando do rap essa é de bandido adoro eu gosto das de bandido tá pra mim tá cheirando bom vejam o que os cantores desse movimento gospel fazem aqui ele está dançando a rocha imitando um gay misturo paro tive que fazer de tudo e agora estou aqui foi ruim? foi ótimo na globo canal do capiroto você é fã do michael jackson? sou fã com certeza todo mundo é fã do michael jackson né gente? vocês sabem que eu não preciso fazer nada disso para alcançar o sucesso agora que você já sabe do que se trata vamos analisar a música quantas perguntas tenho que fazer? será que um dia irei entender? por que sou assim? por que riem de mim? subestimando minha capacidade de ser todas essas perguntas ele já sabe respostas depois que começou a seguir o caminho errado a fama tem seu preço não quero não quero mais brigar pra alguém e alguém me aceitar do jeito que sou do jeito que sou mas pode duvidar de mim eu vou seguir até o fim o que você pode fazer? nasci pra vencer aqui ele fala que é dono de si mesmo que todos tem que aceitá-lo como ele é pois ele é um vencedor só que Deus é que tem que nos aceitar e nós temos que mudar por ele morrer para Cristo significa esquecer as coisas do mundo e viver para Deus sou vencedor sou vencedor e nada nunca pode me parar eu vou continuar sou vencedor aqui ele fala que nada pode pará-lo pois aqui na terra este povo tem um protetor que os defende eu sei que nem sempre posso esperar receber da vida o que costumo dar mas o que não me matou mais forte me deixou eu sei que essa força pode te incomodar fazer um pacto não matou o deixou mais forte e agora está recebendo da vida o que ela dá de melhor riqueza e fama veja que em nenhum momento ele exalta Cristo apenas a si mesmo é galera interessante isso tudo é tenebroso draculesco e transilvânico muitos se fazem de cego para não ver a verdade mas Deus é quem vai abrir o teu coração e o teu entendimento para ver a verdade que é Cristo outra canção que muitos que ouvem ou apenas observam a letra pode pensar que ela é inofensiva ok pode ser inofensiva para os que não servem a Deus mas para os eleitos do Senhor ela é bem suspeita vamos analisar o impossível é para quem não tem um sonho e não crê que pela fé tudo é capaz inalcançável é para quem não tem o dom de transformar desejos em pontes para chegar ok com certeza ela não está falando que o impossível é o paraíso de Deus e sim as conquistas da vida o sucesso entre outras coisas que muitos almejam alcançar porém vocês sabem o quanto vale a pena a gente continuar batalhando pelos nossos sonhos e objetivos e é por isso que eu estou aqui hoje compartilhando com vocês o meu sonho e o meu amor pela música então canta comigo mas vamos para frente diga para a vida eu sou mais eu diga para o alvo aí vou eu fecha veloz nas mãos de Deus vai em frente o mundo é seu observem só diga para a vida eu sou mais eu eu digo o contrário diga para a vida e para todos eu sou mais Jesus ainda usa uma gíria mundana fecha veloz nas mãos de Deus sem o mínimo de respeito ao Criador imagine tu falando isso para um juiz em uma audiência ora ele te faria uma advertência ou até mesmo cadeia e quando ela fala vai em frente o mundo é seu muitos poderão dizer que é para lutar para alcançar os objetivos mas para quem conhece a Bíblia sabe muito bem que o mundo é do maligno e bem no finalzinho da música ela diz o seguinte o pódio é sim o teu lugar mira no alvo então para conquistar o pódio é sim o teu lugar seja a flecha que vai a um lugar ao sol eu sou uma pessoa que corre atrás dos meus sonhos que não desiste nos primeiros obstáculos então acho que vai ser está sendo uma oportunidade muito bacana de eu poder compartilhar ainda mais com as pessoas o que eu amo fazer os sonhos mais lindos sonhei é amados quem chega ao pódio é quem vence alguma coisa aqui no mundo seja no esporte nas danças ou na fórmula 1 mas o nosso prêmio é a coroa da vida eterna preparada para os santos e para terminar ela diz seja a flecha que vai a um lugar ao sol é galera interessante esse sol aparece em todo lugar ele é adorado desde os tempos remotos é isso aí então fica a dica né essa canção não é para ser cantada hora dos alôs que vão para Gilberto Cooper, Rafaela Santos, Caio Paiva Clarice Blog, Joyce Souza Canal do Gordinho Free Fire imitadas Giovanni Oliveira João dos Santos de Caicó Rio Grande Norte Chicão de Milagres no Ceará Arctic Fox Brasil Eliseu Oliveira Cléber de Araguaína Tocantins Isaac Antônia Aparecida Mike Ferreira Maria Lídia de Goianópolis Goiás Bebi Divertida Luiz Souza Elton Vinícius Salvador Bahia Knight Rider em Vitória da Conquista Bahia Breno em Mauriti Ceará Anderson Gamer JV Vídeos Fabiano Duarte no Espírito Santo Nilceic Jasmine Lima Marina Nunes em Joinville Santa Catarina Paulo Rodrigues Denis Evangelista em João Pessoa Paraíba Juju Farias Benilson Oliveira em Marabá Pará Diego Malaquias Gleitson de Caxias É Caxias daqui do Maranhão ou do Sul, amigo? E a Leandro Alves de São Luís do Curu Ceará A partir do próximo vídeo, galera, os alôs interessantes serão em vídeos Eu vou mandar o WhatsApp aqui do canal pra você mandar o seu vídeo, tá bom? Gravado em forma horizontal Não é pra você gravar com o celular em pé É pra gravar com o celular deitado em forma horizontal, tá bom? Vou mandar o WhatsApp pra todos aqueles que querem um alô Valeu, galera, interessante Muito obrigado a todos por estarem inscritos neste canal Que é de vocês Eu tô chegando nessa Fiquem todos com Deus Valeu!